Hoje ela chora, não sou a mesma pessoa Tô no hype, porto jóia, agora a vida tá boa Sabe que não me fez bem, mas me motivou a escrever Quando eu queria ela, nem de mim queria saber É que eu estudei pra caralho pra tá nessa porra da cena do track Meu jeito não muda, mas aumenta meu cash Monta na minha hornet Vamos embora, não demora Hoje eu tô de marola, já tinha engatido o Corolla E eu sei que você me adora, já tinha engatido o Corolla E eu sei que você me adora Separei os kit, leva e agite Festa por pau, drink, capotou neve E o que o mundo gira, mudou minha vida E hoje ela me liga, liga, liga E o que o mundo gira, mudou minha vida E hoje ela me liga, liga, liga Hoje ela chora, não sou a mesma pessoa Tô no hype, porto jóia, agora a vida tá boa Sabe que não me fez bem, mas me motivou a escrever Quando eu queria ela, nem de mim queria saber Hoje ela chora, não sou a mesma pessoa Tô no hype, porto jóia, agora a vida tá boa Sabe que não me fez bem, mas me motivou a escrever Quando eu queria ela, nem de mim queria saber É que eu estudei pra caralho pra tá nessa porra da cena do trap Meu jeito não muda, mas aumenta meu cash Monta na minha hornet Vamos embora, não demora Hoje eu tô de marola Já tinha engatido o Corolla E eu sei que você me adora Já tinha engatido o Corolla E eu sei que você me adora Separei os kit, leva e agite Festa por pau, drink, capotou neve Viu que o mundo gira, mudou minha vida E hoje ela me liga, liga, liga Viu que o mundo gira, mudou minha vida E hoje ela me liga, liga, liga Hoje ela chora, não sou a mesma pessoa Tô no hype, porto jóia, agora a vida tá boa Sabe que não me fez bem, mas me motivou a escrever Quando eu queria ela, nem de mim queria saber Hoje ela chora, não sou a mesma pessoa Tô no hype, porto jóia, agora a vida tá boa Sabe que não me fez bem, mas me motivou a escrever Quando eu queria ela, nem de mim queria saber Tchau, 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 tchau